Irmãos e irmãs, é uma alegria poder falar sobre o servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que nasceu no dia 5 de outubro de 1930 e depois ingressou na Companhia de Jesus, onde se formou na espiritualidade nacional. Dom Luciano já teve na sua família, no seu berço, um exemplo de vida cristã, sobretudo através da sua mãe, que teve uma formação católica, estudou em colégios católicos e desde pequeno manifestou então esse grande desejo de servir a Deus, de ser padre. No início ele pensou até em ser padre e aviador, mas depois evidentemente ele caminhou nessa direção e com a sua experiência na Companhia de Jesus, foi aprofundando sempre mais a sua experiência de Deus começada já na sua família. Dentro da Companhia de Jesus, ele exerceu várias funções, no seu período de formação ele estudou a filosofia no Brasil, em Nova Friburgo, depois a teologia em Roma, fazendo em Roma também um doutorado em filosofia. De volta ao Brasil, trabalhou tanto em Nova Friburgo, lecionando filosofia, como também em São Paulo, na Faculdade Nossa Senhora Petrianeira, servindo também nesse campo da filosofia. E progressou grandes serviços à Companhia e também à Conferência dos Religiosos no Brasil. Eleito bispo auxiliar de São Paulo, em 2 de maio de 1976, ficou em São Paulo por 12 anos, até que foi nomeado, então, arcebispo de Mariana. E aí, quando ele veio como arcebispo de Mariana, ele já tinha sido secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por dois mandatos consecutivos e acabaram de ser eleito presidente da Conferência Episcopal Brasileira, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CNBB, que ele ocupou também a presidência por dois mandatos consecutivos. Dentro da Arquidiocese de Mariana, o seu trabalho foi marcante, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista social. Então, o Luciano reestruturou a nossa Igreja Particular de Mariana. Por exemplo, ele dividiu a nossa Arquidiocese em cinco regiões pastorais, ele introduziu a sistemática de assembleias em todos os níveis, a formação e funcionamento dos conselhos, que ele incentivou muito, a organização das pastorais, também o serviço, sobretudo aos pobres, a crianças, a jovens, a idosos, a dependentes químicos, a pessoas com deficiência. Ele tinha essa grande sensibilidade e investiu muito nessa direção e criou essa sensibilidade também, incentivou essa sensibilidade também na Arquidiocese de Mariana. Também foi responsável pela ordenação de 15 diáconos permanentes. Organizou também, reorganizou o seminário, nas suas casas de formação, no seu processo formativo, investiu, continuou investindo muito no seminário, tanto na construção de casa, a casa, por exemplo, do ensino médio, que foi construído durante o seu período. O propedeutico também foi organizado durante o seu período. Também investiu em enviando barbas para a formação em Roma e em outros lugares e se ocupou muito de que o processo formativo fosse sério, fosse cuidadoso em todas as suas dimensões. Foi responsável também pela fundação da Faculdade Arquidiocesana de Mariana, que hoje tem o seu nome, Dom Geraldo Lírio Rocha, nosso atual civispo, colocou nessa Faculdade Arquidiocesana de Mariana, fundada por Dom Luciano, o nome de Dom Luciano. Então ele teve uma enorme importância do ponto de vista da caminhada pastoral da nossa arquidiocese. Além disso, nós podemos ver que caracterizou sempre a vida de Dom Luciano esse cuidado com cada um. Certa vez um jornalista perguntou para Dom Luciano por que ele tinha essa predileção, por exemplo, pela pastoral da criança, pelas crianças, pelos menores, e ele respondeu para esse jornalista, se não me engano, foi uma jornalista, eu tenho preferência pela pessoa com a qual eu falo agora. Quer dizer, Dom Luciano sempre foi o homem do presente, encontrar a Deus em todas as coisas, ver todas as coisas e pessoas em Deus. É bem da espiritualidade na Ciana e que ele encarnou muito concretamente na sua vida, na sua história. Ele tem uma projeção também internacional, porque além da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma presença muito forte nas conferências do Episcopado latino-americano, particularmente ele colaborou em Puebla e em Santo Domingo, e ocupou também o cargo de vice-presidente do Celan, e participou de muitos sínodos em Roma, desde a sua eleição para o Episcopado, ele participou de vários sínodos em Roma, então sempre, e da Comissão de Justiça e Paz também, e de conselhos internacionais. Então, um homem que recebeu também missões da Santa Sé, por exemplo, uma situação difícil lá no Líbano, na época de guerra, ele foi, em nome da Igreja, em nome da Santa Sé, como intermediário, como interlocutor, como homem que promovia o diálogo. Dom Luciano sempre foi um homem que construiu pontes. E uma das características da sua espiritualidade é justamente essa abertura para o outro. sempre se fala dessa pergunta que Dom Luciano sempre fazia, em que posso ajudar em qualquer situação e diante de qualquer pessoa. Muito bem, ele enfrentou dois momentos pessoais muito fortes, muito dramáticos, que são públicos. O primeiro, aquele acidente gravíssimo, que quase retirou a vida na estrada de Itabirito, e ele foi salvo de uma forma extraordinária. Tudo indicava que a morte dele era iminente, mas teve uma recuperação surpreendente, que ele atribui justamente à intercessão do venerável Dom Antônio Ferreira de Sousa, que foi o sétimo bispo de Mariana e também está com o processo de verificação. Enfrentou toda essa enfermidade com uma enorme confiança em Deus, e superou tudo isso, mas teve as suas sequelas. Ele continuou sempre também marcado por este acidente. E mais tarde, se desenvolveu esse problema que o levou depois à morte, que foi justamente um tumor no fígado, que apareceu uma vez e depois parecia controlado e depois retornou. Sempre ele manteve a mesma serenidade, a mesma confiança em Deus, a mesma capacidade de serviço. Nada o abateu. Nesse sentido, é um exemplo de alguém que realmente encontrava, procurava e encontrava Deus em todas as coisas, em todas as situações, junto a todas as pessoas. E Dom Luciano, então, faleceu no ano de 2006, no dia 27 de agosto, por coincidência, a mesma data do falecimento de Dom Helder Câmara, não no mesmo ano. Naturalmente, Dom Helder Câmara foi em 1999, e Dom Luciano em 2006. Ambos estão com o processo de verificação. O processo foi aberto, então, por Dom Geraldo Lirio Rocha, está na sua fase de ocesano. Foi constituída uma comissão histórica para estudar e pesquisar a vida de Dom Luciano, fazer o levantamento de toda a sua trajetória, que é riquíssima. Ele tem muitos documentos, inclusive era um homem que guardava muita coisa e ele teve a sua vivência tanto na Ordem, na Família de Jesus, como na Arquidiocese de São Paulo, depois na Arquidiocese de Mariana, na CNBB. Então, a documentação que Dom Luciano tem é muita coisa. Depois, muita coisa ele escreveu também muito. Por exemplo, só na Folha de São Paulo, foram mais de mil artigos. Fora que ele escreveu também em revistas com Família Cristã, conferências que ele fez. Então, a documentação sobre Dom Luciano é muito vasta. A comissão histórica se debruça sobre tudo isso. Também foi formada uma comissão teológica, que examina os escritos de Dom Luciano, para ver justamente a comunhão desses escritos com a doutrina da Igreja, e também estudar a sua espiritualidade, a sua bíblica e dar também a sua opinião. O Tribunal Eclesiástico também tem ouvido, então, as testemunhas que foram apontadas, tanto pelo postulador, como a partir de outras conversas, no próprio ouvir testemunhas também. Isso acaba abrindo também pistas para outras testemunhas. Mais de 50 depoimentos já foram ouvidos e transcritos. Então, nesse sentido, o processo está adiantado. E assim que a Comissão Histórica e a Comissão Teológica concluíram o seu trabalho, deve ser também aberto o processo para os milagres. Já tem alguns relatos de graças alcançadas. Tudo isso reunido. Deve, então, ser encaminhado a Roma para uma segunda etapa. Nesse momento, estamos nessa etapa de Ocesano, que é uma etapa fundamental, que tem que ser feita com muita seriedade para que a segunda etapa, a etapa de Roma, também possa ter êxito. E nós temos muita confiança de que esse processo será levado à frente e a bom termo, por tudo que nós conhecemos da vida de Dom Luciano. Os depoimentos são muito bonitos, variados sobre vários aspectos da sua vida, de várias pessoas, de bispos, de padres, de religiosas, de leigos, de situações as mais diversificadas. E eles convergem para comprovar a santidade do Luciano, a multiplicidade de relações que ele construiu. Por exemplo, quando da sua morte, foi impressionante o seu sepultamento, como ele congregou pessoas de todo tipo social, desde os mais pobres até autoridades, pessoas importantes. E todos tocados pela sua vida, pelo seu exemplo de vida, pela marca de bem que ele deixou. Agradecemos a Deus pela vida, pelo ministério de Dom Luciano, e rezemos pela sua beatificação e canonização. Para ele não acrescenta nada, mas para nós que estamos caminhando na história, é sempre um exemplo luminoso, para que nós possamos perceber que é possível, e é vontade de Deus, que nós sejamos santos em meio às vicissitudes do nosso tempo, os desafios da nossa história. Que Dom Luciano interceda por todos nós, e que nós possamos aproveitar desse legado bonito que ele nos deixou.